Olá, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara aprovou uma proposta que garante maior proteção para os idosos. Pelo projeto, a pena para o crime de abuso de incapaz será aumentada em um terço quando praticado por filho ou filha da pessoa que sofre de alienação ou debilidade mental. E para explicar melhor a proposta, a relatora na comissão, deputada Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, é entrevistada desta edição do Palavra Aberta. Bem-vinda, deputada. Obrigada, Regina. É um prazer muito grande estar aqui falando de um projeto de tamanha importância quando principalmente se fala em melhorar, em proteger os nossos idosos. Seria bom a senhora explicar para a gente, hoje já tem punição para isso, qual é a pena hoje e como que vai ficar com o projeto? Então, existem penas para vários tipos de crime contra os idosos. O nosso Código Penal prevê isso. E esse projeto de lei, ele vem aí aumentar em até três vezes, ou seja, triplicar essa criminalidade cometida contra os idosos. Cometida, é claro, quando praticada por descendentes de primeiro grau, seja filho ou filha da pessoa que sofre alienação ou debilidade mental. Esse projeto, Regina, ele é de suma importância e vem muito ao encontro neste momento onde nós passamos por um momento de pandemia, não só durante a pandemia, mas com certeza pós-pandemia, nós teremos aí um indicador muito grande de violência contra os nossos idosos. Tanto que o número da denúncia, da violência e maus-trato contra os idosos cresceu 59% no Brasil durante a pandemia no coronavírus. Entre março e junho deste ano, nós tivemos aí 25.533 denúncias. Já no mesmo período, em 2019, foram 16.039. Ou seja, nós tivemos um aumento que nos chama a atenção. E para isso, para que realmente a gente consiga minimizar, e quem sabe um sonho realmente zerar a violência contra o idoso, nós precisamos combater e através de projetos de lei que venham aí proteger e fortalecer os nossos idosos. Agora, deputada, ocorre muito com os idosos que eles não são capazes de denunciar esse tipo de crime. A proposta trata também de uma denúncia de vizinho, outros parentes, para que essas pessoas sejam realmente punidas? Ah, com certeza. Nós sabemos que muitos idosos do nosso país, eles são dependentes dos filhos, acabam morando com os filhos e ficam realmente no receio de fazer essa denúncia. Até porque nós estamos falando aqui de idosos que são muitos incapazes, muitos com deficiência, muitos com debilidade mental, e para isso preciso de contar realmente com a ajuda, com o apoio dos vizinhos, de amigos, alguém que consegue realmente visualizar essa violência que o idoso sofre. Então, com certeza, o apoio, o olhar sensível da população, seja vizinho ou quem vê esse idoso, é fundamental para ajudá-lo a fazer essa denúncia. Pode ser também que com a divulgação da delegacia, de todos que trabalham, dos conselhos municipais, estaduais, que trabalham com os idosos, divulgar e levar o conhecimento dele, que existe um canal onde ele possa denunciar, também vai ajudar e com certeza os números a gente consegue perceber que aumentam, talvez porque eles também estão mais conscientes de que é importante fazer essa denúncia. Deputada, tem no projeto a definição do estelionato emocional. Eu queria que a senhora contasse para a gente como é que está caracterizado esse estelionato. Nós sabemos que muitos que praticam esse tipo de crime, e falando aqui de descendentes, de filhos, de filhas, porque existem outros interesses por trás, principalmente questões financeiras, em que, na verdade, cuidam com o interesse de ter o recurso, o benefício que aquele idoso recebe. Então, acabam também cometendo essa pressão psicológica, acabam cometendo outros tipos de crime contra aquele idoso, e que acaba refletindo de uma forma muito negativa na vida desse idoso. Mas o único objetivo, muitas vezes, é como eu falei no início, são as questões realmente financeiras, benefícios que esse idoso recebe, e para ter esse benefício, fazem esse tipo de pressão psicológica que a gente chama. A proposta ainda vai ser avaliada por outras comissões. Como é que estão sendo, os deputados estão recebendo, tem a possibilidade de ser aprovada ainda neste ano? Nós vamos trabalhar, Regina, para que realmente a gente tenha um avanço, uma agilidade nesse projeto de lei, porque passou pela comissão do idoso, da qual eu faço parte, a gente sabe que tem outras comissões que pode, inclusive, ser um projeto terminativo, ou seja, se passar na Comissão de Constituição e Justiça, e ninguém recorrer para levar a plenário, pode, na Câmara dos Deputados, passar na Comissão de Constituição e Justiça, e aí sim, ir ao Senado para, então, também a avaliação, a análise dos senadores e das senadoras dentro das comissões, e, quem sabe, muito em breve nós termos esse projeto de lei aprovado e sancionado pelo presidente. Deputada Giovanna de Sá, muito obrigada por sua participação e esclarecimentos aqui desse projeto em tramitação. Eu que agradeço, Regina, e sempre à disposição. Muito obrigada. Eu conversei sobre a pena maior para crime de estelionato cometido por um familiar de idoso. Foi com a relatora da proposta, deputada Giovanna de Sá, do PSDB de Santa Catarina. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto